Mas a primeira lavagem do nariz. Coloquei cinco nele. Agora é a hora da briga. Ó. Botar lá e vai. Olha aí, ó. Desce ele. Tira. Vamos pegar mais pra colocar no outro. Coloca a borrachinha de novo, né? Que é o que... E vamos pra outra nariz. Um pouquinho. Eita! Não é legal, gente. Não é. Isso não é legal. Tem que atar. Tem que atar. Olha, meu amor. Vocês conseguem escutar. Você fica chiando. Chiando, chiando. Vai lá, tá, sudo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.